Na região nordeste mineira, um índio foi encontrado morto em uma praça na cidade de Santa Helena de Minas. Segundo as informações, o suspeito pelo crime é outro índio da mesma aldeia. Fantônio Peço traz os detalhes. É, informando aí, Fantônio, a princípio um crime envolvendo indígenas, né? De comércio, a polícia militar registrou o assassinato de um índio da aldeia Machacali. Esse crime aconteceu de madrugada, as pessoas não conseguiram nenhuma informação, mas o suspeito pelo assassinato já foi preso. É outro índio da mesma aldeia. Esse crime que aconteceu em Santa Helena, ele vai ser apurado pelas autoridades, mas uma das informações, uma das suspeitas, que seja um desentendimento entre cidadãos de uma mesma aldeia. Isso é comum entre os Machacalis e há a possibilidade até mesmo de ingestão de bebida alcoólica. São todas as informações sobre esse crime que aconteceu envolvendo dois índios da aldeia Machacali, em Santa Helena. A polícia vai apurar os detalhes. Fantônio Peço, para o Balanço Geral. Obrigado, Fantônio. Aí é um crime que vai para a esfera federal, né? Fantônio Peço, para o Balanço Geral.